Abertura Que prazer o que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu aladão Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu aladão Morreu de sede, meu aladão Morreu de sede, meu aladão No Ceará não tem isso não, não tem isso não, não tem isso não No Ceará não tem isso não, não tem isso não Não, 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 no Ceará não tem isso não Nem que eu fique aqui dez anos eu não me acostumo não Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão Não se pode comprar nada sem topar com tubarão Vou voltar pra minha terra, meu primeiro caminhão Vocês vão me desculpar, mas a revista é sensação No Ceará não tem isso não, não tem isso não No Ceará não tem isso não, não tem isso não Não, 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 no Ceará não tem isso não Não, 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 no Ceará não tem isso não Puta aqui!